Ah, ok, o seu é o passo. Então beleza. E aí, Becão, vai jogar? Já pegado o Bucky, que merda. Eu vou. Tá, a gente só não pode sair da partida, porque a gente tá jogando uma não ranqueada e se a gente sair, a gente toma ban. Então, eu fiz um TK hoje cedo. Muito bem. É, mas foi um só. É, tudo é bom. Mas, em minha defesa. Eu matei 12 caras na partida. Caralho! E os dois caras mataram 2, 1. É que de manhã, galera, o nível é mais baixo, né, Fausto? Porra, 12, mano. 12. E os caras vieram me xingando depois. Teve uma partida, eu matei 4, velho. 4. E morremos no final. Os caras já tinham morrido tudo. Eu fui matando 1, 2, 3, 4. Vieram me xingar, cara. Normal, Beards. A comunidade é tóxica. É tóxica. A cidade de game é tóxica. É tóxica. Xinguei os caras também. Em cima, deve ser que lá da boia. Chamei eles de pederasta. Não é trem? É claro, boia. Já cantei a pedra igual o cara disse. O drone tem localizado uma bomba. 10 segundos para ir. Nossa, que lindo. Nossa, que que foi isso, mano? Já sabemos a programação da noite. Já sabemos que é essa programação.